E aí galera, tá piscando? Tá geral? Então vamos lá, hoje estamos de trinca 300, ou CB300, vamos lá E a dica de hoje é economia de combustível, quem não quer né, economizar combustível? Então vamos lá galera, vou passar algumas dicas pra vocês, sejam muito bem vindos ao canal Beleza? Vamos lá, primeira dica, a moto deve estar com todas as manutenções em dia, entendeu? Deve estar com as revisões feitas, com nenhum rolamento com problema, né? Porque o rolamento faz com que amarre um pouquinho a moto Existem componentes na moto que atrapalham diretamente o consumo, como vela, né? Então tem que estar tudo em dia, tudo funcionando perfeitamente, pra você ter uma boa economia de combustível Começa já por aí A segunda é procurar um posto de qualidade, que você conheça, que já tenha abastecido nele E que sua moto rode bem a quilometragem naquele posto, entendeu? Tem postos que a gente bota e vê que realmente a gente roda bem menos do que o normal Então evita esse tipo de posto Procure um posto onde você coloca gasolina e consegue rodar o máximo possível de quilometragem Você tem que ter um acompanhamento pra você poder avaliar melhor o posto assim É muito difícil no olho a gente avaliar um posto Então procura um posto que sua moto rode legal, que não fale, que ligue bem a moto, que ela ande bem E aí fique sempre abastecendo nele É bom você escolher só um posto de confiança e ficar abastecendo apenas nele Essa é outra dica Boa Outra dica até pra quem tem moto flex, né? Sempre esperar a moto esquentar, né? Tem gente que liga a moto e já sai dando pau Você fazendo isso, o olho não tá na viscosidade correta De rodagem do motor Então você vai provavelmente antecipar o desgaste desse motor Então liga a moto, se ajeita, vai botando, vai ajeitando o capacete, ajeitando as coisas Manobra a moto na garagem, aí sim você sai Pelo menos aí um minutinho pra garantir o aquecimento do óleo E que o óleo rode também pra tudo que é canto do motor Outra dica, tem gente que faz isso sem nem perceber Se eu sei que eu vou frear num sinal ou ali eu sei que tem uma curva Eu não preciso ir acelerando, 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 entendeu? Até em cima E aqui em cima, frear Então já que eu sei que eu vou parar Pô, já vou reduzindo a minha aceleração lá atrás Entendeu? Já vou baixando marcha E se você tá acelerando Não preciso chegar na curva, né? Ou chegar no semáforo É... acelerando, né? Afinal, quem vai dosar os gastos de combustível é o acelerador Existem outros componentes que vão fazer com que gaste mais Na verdade nem é que gaste mais Vai fazer com o rendimento da moto caia Com isso você vai precisar acelerar mais a moto Consequentemente você vai gastar mais combustível Então, ó Tô vendo o sinal verde? Aí beleza Eu vou normal, de boa Mas se eu ver que ele fechou Ou que ele vai fechar Eu já vou, ó Tirando a mão antes Eu não preciso chegar lá Acelerando e frear de vez Você não vai economizar somente combustível Você vai economizar também freios Né? Pastilha, disco, né? Tudo E pneu também, né? Que você vai tá freando menos Então é uma dica de combustível E de economia E de... E de... No geral da moto, né? Pneu E tudo É uma dica legal Eu sempre faço isso Quando eu tô andando mais de boa Quando eu gravo Realmente eu ando um pouquinho mais rápido Mas no meu... No meu dia a dia Eu ando mais devagar Eu tento antecipar tudo bem antes Outra coisa é não sair acelerando Tipo, abrir o sinal e não sair Entendeu? Dando punho na moto Não precisa Se você acelerar assim Você vai encostar na fundo de um carro Bem rapidinho Então é você ir na manhãzinha É... Outra dica legal Passar sempre a marcha Num giro correto Aê galera Puxa, é tomar no cu Passar a moto num giro correto Entendeu? É... Vai fazer com que você acelere menos Então você Usar bem a marcha E acelerar É válido Ah, viado A calibragem dos pneus É outro ponto importante É... Quanto mais Pressão Existe no pneu Mais a moto Vai reduzir o atrito Né? No chão Do pneu com o chão Então Quanto mais calibragem você coloca Mais a moto fica leve Consequentemente Você vai acelerar menos A moto vai Embalar mais Entendeu? Não vai ter tanto atrito Não vai segurar tanto É... O correto é você usar A especificação Que vem no manual da moto Que vem na balança da moto, né? E tá sempre mantendo Essa calibragem Não adianta você também Botar essa calibragem E passar Dez dias sem calibrar Ele vai cair Sua moto vai ficar mais pesada Entendeu? A lubrificação da corrente Também é muito importante É... A lubrificação periódica Da corrente Como também aquela Debaixo dos pneus Então essas são algumas dicas Que pode fazer Você economizar Sim, outra É... Além de procurar Um posto de confiança Que seja com preço bom, né? É... Se você ficar sempre Abastecendo num posto mais caro É... Ao longo do mês Você vai ver a diferença Vai ser razoável Então procurar um postozinho Que seja um preço bom É... Justo E que você consiga Abastecer Beleza, galera? Valeu, valeu Um grande abraço Tamo junto Vai!